Fala pessoal, mais uma vez eu aqui, vocês aí, e mano, finalmente chegou na minha arma favorita, na arma que eu acho a mais top dos Paranauê, que são os artilharia, mano. Cara, que orgulho, mano, artilharia é zica, tio, é a arma que eu mais gosto, que eu acho a mais top de todas. E pessoal, no vídeo de engenharia, eu falei que tava chegando um negócio aí pra mim, mano, tá chegando, já tá logo aí, já chegando, eu tô ansioso pra caramba pra chegar logo e mostrar pra vocês, mas vamos aí logo pro vídeo, espero que vocês estejam bem, já vai deixando o seu gostei aí, porque esse vídeo tá top. O que é artilharia? A artilharia é uma das armas das forças armadas, a vá, não é novidade pra ninguém, sendo aquela que produz fogos potentes e profundos. Artilharia é, por excelência, o instrumento de força que origina efeitos morais e materiais, que vão da neutralização à destruição. Para isso, emprega armamento pesado, capaz de disparar projéteis de grande poder destrutivo, mano. Qual sua finalidade? Sua principal finalidade consiste na destruição de unidades inimigas, bases e armamentos, a longas distâncias. Para isso, eles utilizam seus potentes canhões, obuses, foguetes ou mísseis. Também bastante responsável pela moral de sua tropa. Além de arma, a artilharia também constitui uma ciência que estuda o desenvolvimento e a aplicação do armamento pesado e dos seus projéteis. Pessoal, lá na frente eu vou explicar esse negócio aí da moral, pra vocês entenderem. Vamos lá. Qual sua missão? Tem por missão apoiar a arma base pelo fogo, destruindo ou neutralizando os alvos que ameaçam o êxito da operação. Tendo como característica principal a precisão e a rapidez para destruir ou neutralizar as instalações, os equipamentos e as tropas inimigas localizadas em profundidade no campo de batalha. Tendo também a responsabilidade e análise do objetivo, que acaba envolvendo a tomada de decisões sobre... Vamos ver. Vamos lá. 1. Qual o efeito desejado? Destruição, neutralização ou supressão? Pessoal, qual a diferença? Destruir significa que o objetivo está permanentemente inoperacional, tá ligado? Você bagaçou o bagulho e ninguém vai mais usar. Neutralizar é deixar ele temporariamente inoperacional, tipo, só temporária ali. Você jogou uma bomba, mas ainda os caras põem um band-aid, remenda com durex e dá pra usar, tá ligado? E suprimir significa degradar significamente a sua operacionalidade, beleza? 2. A proximidade e os riscos para as tropas amigas e não combatentes, no caso civis, enfim. 3. Os tipos e a quantidade de munições e respectivas espoletas a serem utilizadas. 4. Quando e durante quanto tempo devem ser batidos os objetivos? 5. Quais os métodos a serem empregados? 6. Quantas unidades de tiro serão necessárias e quais as que deverão ser empenhadas entre as disponíveis? 6. Então, pessoal, além dos caras terem a precisão, eles têm que ter em rapidez e analisar cada um desses itens aí, analisar toda a situação pra ver se a missão vai ser 100% bem-sucedida e não fazer nenhuma merda, tá ligado? Não bagaçar ninguém, não ferrar com ninguém, a não ser com os inimigos. Então, mano, os caras são tops, é louco, amo demais, mano, a artilharia é zica. Aí que tem uma foto aqui dele falando ali, mano, eu quero que você acerta aquele passarinho ali pra mim, tio. Ele, sim, senhor. Aí aqui são os bichão jogando os mísseis lá na lua, lá, mano. E aqui esse é um canhão de... caramba, esse aqui é um canhão de costas, né? O canhão da artilharia de costas. Vamos lá pro próximo slide que eu vou explicar aí por que canhão de costas aí, né? Tipos de artilharia. Vamos lá. São três tipos, pessoal, de artilharia que a gente tem. Vamos começar aqui com o primeiro, que é artilharia de campanha. É o principal meio de apoio de fogo da Força Terrestre. Suas unidades e subunidades podem ser dotadas de canhões, obuses, foguetes ou mísseis. Tem por missão apoiar a arma base pelo fogo, destruindo ou neutralizando os alvos que ameaçam o êxito da operação. Essa aí é a artilharia de campanha. Coloquei duas fotinhas ali pra vocês verem. Aí a próxima é a artilharia de costas. Participa da defesa contra operações navais inimigas em áreas marítimas próximas ao litoral ou em águas interiores. Suas características são a precisão e a rapidez, para destruir ou neutralizar as instalações, os equipamentos e as tropas inimigas localizadas em profundidade no campo de batalha. E a última, artilharia antiaérea, componente terrestre da defesa aérea espacial ativa. Realiza a defesa antiaérea de forças e instalações. Aí tem, mano, eu acho que todas são top, pra mim são top. Só que antiaérea, mano, é da hora demais, mano. BF-3, o quadro, sei lá, nos carrinhos lá derrubando os jatos, helicóptero, é da hora. Desculpa, pessoal. Vamos lá pro próximo. Curiosidades A artilharia brasileira tem lugar de destaque em nossa memorável história militar. No século XIX, tendo à frente seu insígnio e patrono, o Marechal Malete, foi fundamental para a vitória dos aliados na campanha da Tríplice, Aliança. No século passado, integrando a Força Expedicionária Brasileira, FEB, na Segunda Guerra Mundial, apoiou com bravura e precisão todas as operações da FEB. Isso é louco, mano, dá até arrepia, mano, é muita emoção. Aí tem umas fotos dele aí, né, lá da Segunda Guerra, que, mano, é top, velho, cê é doido. Vamos lá. Esse é o patrono da arma de artilharia, o Marechal Malete, acho que é assim que se fala, Malete. E o resumo geral da arma de artilharia. Os artilheiros são os bichão da destruição, mano, é orgulho demais, cê é louco. Aí aqui, eu coloquei essa foto aí do caminhãozão doido mandando um míssel para a Lua. Esse aqui é um Obuse, os malucão ali já disparando, doido, louco, chubum, já bagaçar o outro lado já. Outro Obuse. Esse aqui é um canhão, um canhão de costa, né. Pessoal, normalmente esses canhões da artilharia de costa, eles sempre ficam em posições elevadas, né, tipo, em montanha. Que nem nessa foto aí que vocês estão vendo, ele tá em cima de uma montanha e o Marechal tá bem lá abaixo, né. Porque daí o cara já vê o barquinho vindo lá no horizonte, o barquinho de papel vindo. Se não for amigo, já desce a bala lá e explode, afunda e já era, vai tudo pro caralho. Esse aqui é outro canhão de costa. E um Obuse gigantão ali mirando pra cabeça de alguém. Pessoal, agora o resumo geral. Lá no início do vídeo, tinha uma parte lá que falava da moral, que eles são responsáveis pela moral do exército. Mano, essa parte eu acho top deles e que, mano, me chamou muita atenção. Como assim, moral do exército, a artilharia é responsável pela moral do exército? É assim, mano, diretamente a moral da tropa tá ligada à artilharia, tá ligado? Porque imagina assim, imagina que tem um canhão inimigo bagaçando as nossas tropas. Dando tiro, explodindo a porra toda, matando um monte de gente e fudendo tudo. Um canhão inimigo. Os responsáveis pra bagaçar aquele canhão é a artilharia, mano. Porque, por exemplo, esse canhão inimigo vai tá dentro de uma instalação inimiga, protegido por inimigo. Você não vai mandar lá os infantes, os cavaleiros lá, os cavalarianos lá, porque os caras vão morrer no meio do caminho. Quem que tem que fazer esse serviço? São os artilheiros, porque eles têm o poder de fogo a longa distância. Se os caras lá tão atirando com um abuso e um canhão, a gente tem que atirar desse lado aqui com um abuso e um canhão também, mano. E aí que entra a questão da moral. Porque se os artilheiros de lá tão bagaçando a gente aqui, os caras lá vão ficar mal felizes. E a tropa nossa aqui vai ficar todo mundo, caralho, tio, tão bagaçando a gente. Então é mais ou menos isso. Agora se os caras lá jogaram uma bomba aqui, a gente jogou cinco lá, acabou, buf, caralho, explodiu tudo, acabou a guerra. Mano, aí a tropa fica Felizópolis, mano. E além de que, mano, os caras, velho, os malucos não vêm pra, tipo, dar um tirinho dois. Os caras já vêm pra bagaçar mesmo. Onde que atirou já vai tudo pro caralho. Então, mano, a artilharia é zica. Deixa aí qual arma que você mais curte. Deixa aí nos comentários. Se você gostou, deixa um likezinho aí nesse vídeo. Porque, mano, a artilharia merece dois likes, velho. Like duplicado. Pessoal, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu feedback, por favor, nos comentários. Diz sua opinião. Fala qual que você curte mais. Se é engenharia, se é infantaria. Quem que é que você curtiu mais até agora. Eu já tô gravando os últimos três. Que tá faltando a comunicações, material bélico em tendência. E aí já acaba, já encerra isso aí. Se você gostou, deixa aquele seu gostei maroto, aquele like da hora. Se inscreva no canal, siga no Twitter, visite o blog. Caramba, é muita coisa. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que me acompanham. Que vêm dando esse feedback muito bom. E o canal tá crescendo. Muito obrigado a todos mesmo. Forte abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.